Bom pessoal, a Duda já tá aqui com o Samsung Galaxy Tab fechadinho aqui pra mostrar pra vocês, ela vai abrir e vai mostrar, vai mozão A questão é, a gente abriu porque a gente precisou botar película na loja da Samsung, então só pra avisar né Chegou e a gente correu pra botar película, mas ela vai mostrar tudo que vem e mostrar como tá na caixa Pera aí, mostra primeiro o que tem na caixa, depois mostra o mais importante Primeiro, ele vem com a capinha que tá ali né, que vem protegida aqui dentro tá Vem com esses papéis protegendo Esse papel vem o tablet, vem o tablet E esse vem a capinha, que mais que vem ó Aqui vem a canetinha, que já tá aqui dentro, deixa eu mostrar Aqui vem o carregador, de quantos watts é o carregador? Se eu não me engano, pera aí que diz aqui nele ó É um carregador de 9 watts, eu acho que é Não, não, é um básico, eles dizem que o certo é 15 watts pra te ter Mas vem o mais básico, a gente não entende isso, mas enfim É USB tipo C, que é o novo, então beleza Vem aqui ó, a chavezinha e um manualzinho E depois não vem mais nada, é a caixa ó Manualzinho ali ó, guia de cuidado rápido né, guia rápido E é isso aí gente, a gente bota aqui Essa é a caixa, nada demais Veio aqui, o principal agora mostra a capinha amor Mostra aí ó Capinha de imã né É a capinha de imã Tira ele da capinha amor, pra mostrar Automaticamente quando tu fecha ele Ele apaga né Ele bloqueia a tela Ele bloqueia a tela Tá, mostra a capinha e depois Então pra tirar só Retirar, é um imã, não tem nada que cole Eu deixo ele fixado Atrás ali assim O acabamento em, tem aço né O acabamento em aço, é alumínio acho que é A gente tirou o adesivinho dele, então tá marcado ali Lembrando que o som é AKG Qual é a câmera dele amor, que tu que viu A câmera de trás se não me engano é de 10 e a da frente de 100 É de 5 megapixels, mostra a tela Tá no brilho máximo? Colocar no brilho máximo Bota no brilho máximo pra galera ver E tem bloqueio, desbloqueio facial também Desbloqueio facial que a Duda já botou E ela deixou no modo Dex Ela deixou no modo Dex, é uma coisa muito legal Que fica tipo um Tipo um computador que tu pode conectar um tecladinho E mexer nele tranquilo, botar um mouse e etc A tela é muito boa, deixa eu mostrar aqui Enquanto isso, a capinha dele Essa é a capinha que vem Um dos pontos positivos E porque a Duda pegou, ela tava entre o S7 né FE E o FE não vem com essa capinha E essa capinha, digamos que ela é um pouco cara né Principalmente se for a oficial da Samsung né Enfim, ela é por imã Como ela já disse aqui ó, vou mostrar pra vocês Ela é por imã né Ela tem imã aqui Aqui já fica a canetinha fixada Essa é a caneta Stylus né Que eles chamam dele É a S-Pen É S-Pen né, não é Stylus ó Que esse lado eu acho que tem Ela é anti-enrolamento também né Ela não rola, tem uma parte que é Que é reta Que é reta Essa parte que é retinha Fixa aqui Ela fixa aqui ó E ele é muito forte ó Obviamente você não vai sacudir ele Mas ó, pra vocês verem que é forte Beleza Enfim E é muito resistente ó Essa parte aqui é mais pra vocês Botarem o tablet e botarem Como é que é que fala Pra ele parar em pé Pra ele ficar deitadinho Pra ele ficar deitadinho Bota aí amor E tem três, se não me engano tem três Três modos ó Esse Tem mais pra frente Enfim, dependendo do que tu for fazer Consegue colocar nos níveis assim Tem as marcaçõezinhas Aqui são duas Duas marcaçõezinhas Perfeito, perfeito E a tela já tá no brilho máximo Tá no brilho máximo Vocês podem ver ó Não tem craquelado na tela Não tem nada Fica direitinho a imagem E é rápido ó Ó Estantâneo praticamente A funcionalidade principal dele É o Samsung Notes né É o Samsung que tu vai usar Mas pra estudo né Pra quem quer estudar Consegue fazer com que o tablet Vire um caderno Mostra aí Ó Que tu consegue fazer Essa mulher só comprou Por causa dessa função praticamente E ele Aí Consegue editar de qualquer maneira Consegue colocar linhas Aí ó Tipo caderno mesmo Consegue colocar Quadriculado Pra desenhos Se quiser escrever E fazer alguns desenhos Na mesma página Então tem vários Tu consegue deixar em branco Ele tem várias funcionalidades Que é muito legal né Aqui ó Tu consegue Escolher o tipo de caneta Tem vários tipos de caneta Aqui Lápis Escreve aí Vou mostrar Essa daqui Aqui tu pode deixar o traço Mais grosso Mais fino Aqui tem várias cores Que tu pode escolher Ou mesclar cores Desenvolver novas cores Pra escrever Pra escrever ou marcar Aqui tem o marcador De texto Ó Também Tu consegue ter Mais opacidade Menos opacidade Tu consegue deixar Ele No caso aqui Eu posso Criar O traço Que ele não fique reto Mas ele pode Ficar Eventualmente torto Né Aqui Se mudando Esse aqui Fica retinho Ó Vou deixar ele maior Pra vocês poderem ver Deixa eu botar assim Aqui fica o traço Retinho Ó Hum Isso é legal Ele pega direitinho A linha É Ele vai pegar Direitinho a linha Dependendo de como A pessoa quer Aqui tem um acabamento Mais arredondado Ó Sim As pontas Mas tudo é configurável Galera Então ele também Permite que tu Deite Tu apoie a mão Na tela Sem causar Nenhum dano Pra te poder escrever Como uma escrita Normal de De E pra isso Que tem a SP No caso Ó Ela tá escrevendo Como se fosse papel Mesmo E que é pra isso Né Esse é um É o caderno moderno Né Tu consegue Dar um zoom Pra te conseguir Escrever Escrever melhor Melhor Isso E o PDF Né Também Tu pode modificar PDFs Fazer anotações No PDF Pra quem faz faculdade Ou faz algum curso Tu consegue Baixar o PDF De aula Plano de aula E consegue fazer As tuas próprias Anotações No próprio plano de aula É igual Ela tá fazendo aqui Só que daí tu faz No PDF já Então é Quem gosta de desenho Quem quer fazer Iniciar nos desenhos Também É um Bom tablet Pra início Sim E não foi tão caro Né Em comparação Ao S7 Que tá Se não me engano Tá R$2,500 R$2,500 R$2,600 Por aí Esse aqui A gente pagou R$2,040 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 Tava na promoção Lembrando que ele já Vem com a capinha E ele já vem com a caneta Exatamente Galera Então O ponto principal Foi isso A gente teria que gastar Com a capinha E mais a Não A caneta eu acho que Vem no S7 A capinha Então seria mais um gasto Essa aqui da Samsung Já são mais de R$100 Ou R$200 Então Seria bem mais caro Né Então a gente já pegou E até porque Pro meu uso eventual Que seria só pra estudo Eu não tenho a intenção De usar pra redes sociais E E Pra escutar música Outras coisas Então Então pro meu uso 4GB de memória RAM Tá mais do que bom É Lembrando É 4GB de RAM E 64GB de memória interna Tem entrada Tem slot pra micro SD Né Pra cartão de memória É E Cartão de memória E Chip Então dá pra usar Então dá pra usar os dois Ainda vira um celular Gente Convenhamos Isso aqui vira um celular Aqui também Na canetinha O diferencial dela É que ela tem essa função aqui De apagar Como se fosse uma borracha Pode usar tanto a borracha aqui Que ela tem disponível também Só apertar Ou tu aperta o botãozinho ali Ou tu pode apertar só esse botãozinho Retirar da borracha aqui Deixar no... Sim, tu tá escrevendo É mais prático tu clicar ali É mais prático Tu aperta o botãozinho aqui Mostra o botão Aqui tá o botão Ó, o botãozinho Ela só clica ali Enquanto ela tá escrevendo Ah, quero apagar Vai E E já GG, ó Apagou Na hora Não precisa clicar ali Então é os atalhozinhos que tem Vamos fazer um review Depois de quanto tempo de uso Ah, uns de 6 meses Ó a sacolinha da Samsung ali Que a gente comprou a película A gente comprou a película também É que na verdade A gente precisava botar a película Porque ela tem aula segunda Mas vai ter película na descrição aqui Vendidas pela Amazon, tá Então, gente É isso Depois a gente vai trazer um review aí pra vocês Ela vai usar A gente recebeu hoje Já fomos botar a película hoje Então tá tudo certo no momento Depois a gente vem com os prós e contras Qualquer dúvida Deixa na descrição Que a gente vai estar respondendo E lembrando também Link pra compra na descrição, tá gente Então é nóis Deixa o teu like Valeu, falou Tchau